Olá, começa agora o programa Cientistas do Brasil, produzido pela Universo PTV. A nossa convidada de hoje é a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, uma estudiosa das culturas indígenas do Brasil e da relação dos brancos com os índios. Manuela é professora aposentada do Departamento de Antropologia da Universidade de Chicago, chefiou os Departamentos de Antropologia da Unicamp e da USP e publicou nove livros. Para entrevistar Manuela Carneiro da Cunha sobre a carreira dela e as pesquisas que faz, está conosco a jornalista Mônica Teixeira, que é a coordenadora-geral da Universo PTV. Olá, Manuela. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar do programa. Sua aceitação honra muito a Universo PTV. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, eu queria começar com a seguinte pergunta. A senhora é uma cientista? Você se considera uma cientista? Curiosa pergunta para começar. Bom, vocês estão me entrevistando cientistas do Brasil. Pois é. Eu queria dizer que sim. As ciências humanas têm um complexo de inferioridade em relação às ciências ditas duras, mas eu acho que isso absolutamente não se justifica. E, recentemente, a gente andou sob fogo cerrado, justamente, as humanas e as sociais. Eu acho que nós somos, pelo menos, tão cientistas quanto os outros cientistas, o que quer dizer não muito. A senhora está dizendo que os outros cientistas, nesse caso, se referindo aos cientistas duros, não são muitos cientistas. Em que senso? O que é ser cientista? Ser cientista, exato. Ser cientista é ter hipóteses e tentar testá-las. Esse é o, digamos, o protocolo mínimo da ciência. Mas isso não é necessariamente a verdade última, até porque os paradigmas vão mudando e a verdade é inatingível. Nesse sentido, as ciências sociais são tão ciência quanto as outras. Agora, elas têm uma coisa particular, que é o seguinte. Primeiro que, será que o social é passível de ciência? Essa é a primeira pergunta que foi respondida só no final do século XIX pela afirmativa, mas que está sempre sendo questionada. internamente, será que o que estamos fazendo, será que o social é passível de ciência? Passível no sentido de ser observado desinteressadamente? E também explicado de forma, com uma teoria racional, digamos assim. Se é ou não é, nenhum cientista duro se pergunta se o seu objeto é passível ou não de ser estudado cientificamente. Essa é uma pergunta, parte do pressuposto que sim. Inclusive, a matemática fabrica seu próprio objeto, portanto, a questão nem se coloca, porque ela fabrica o que estuda. Para a ciência social, tem esse eterno problema de saber se, afinal, é explicável o que se passa na sociedade? É explicável racionalmente ou não é? E esse é um, digamos, eu acho que é uma dúvida muito frutífera nas ciências sociais, que deveria também ser adotada pelas outras ciências. Então, e ao longo da sua experiência, qual foi a sua resposta para essa pergunta? Olha, pergunta interessante. Eu comecei com matemática. Eu falei, matemática faz os seus objetos, define o que estuda. Ela inventa as coisas, completamente. Ela inventa o seu objeto. Completamente. Exato. A partir de dentro dele. O que me interessou muito na antropologia foi justamente isso. A antropologia estrutural que dizia, que afirmava, que essas estruturas, digamos, que a gente, na matemática, inventa, poderiam ser encontradas no pensamento. Essa era a questão interessante. Por isso que eu fui, digamos, atraída pelo estruturalismo, porque essa era a promessa do estruturalismo. Encontrar, então, em todo o humano, estruturas que se repetem. De certa forma, no próprio pensamento humano. Quer dizer, é mais longe ainda. Mais longe ainda. E isso foi o que me atraiu. E o estruturalismo saiu de moda, Mas eu continuo uma velha crente. Ou seja, eu acho que é isso que, pelo menos é isso que me interessa a mim, pensar como se estrutura o pensamento. Esse é o tema que, digamos, que norteou a minha curiosidade. Antes de voltar nessa questão, eu queria fazer uma última pergunta em relação a esse estatuto das ciências humanas e sociais. A antropologia, de alguma maneira, ela se diferencia das outras ciências sociais? Ela é, sei lá, talvez mais científica, entre aspas? Como é que você vê essa questão? Da peculiaridade da antropologia que se volta... Quer dizer, o que é a antropologia na sua? Como é que você define isso? Bom, deixa eu voltar para trás um instantinho. Eu fiz muitas perguntas, né? Você fez várias perguntas. Bom, primeiro sobre a questão de cientificidade. Depende do que você chama de científico, né? Quer dizer, o Popper chamava de científica aquela teoria que podia gerar um experimento que a infirmasse, que negasse a hipótese. Que a negasse, exato. Se não há possibilidade de fazer um experimento como esse, não é científico. Quer dizer, não tem nada a ver com verdade ou não verdade, tem a ver com a cientificidade da teoria. Nesse sentido, eu acho que as ciências humanas não são científicas. Porque não é possível... Nesse sentido, o Popper. Porque eu acho que não é possível, justamente, esse tipo de experimentação. Mas o que é possível, e eu acho que isso é outra, digamos, uma outra maneira de ver o científico, é ver até que ponto você consegue explicar. Ou seja, uma heurística, né? Como se chama. Até onde a sua teoria dá conta do que você observa. Então, eu acho que nesse sentido, sim, as ciências humanas são científicas. A antropologia, você me perguntou da antropologia. Eu acho que a antropologia tem uma coisa muito peculiar, que de certa forma foi o Levi-Sconso que chamou a atenção para isso. A antropologia, não toda a antropologia, mas uma certa antropologia, no fundo é uma filosofia. Mas é uma filosofia que é feita por meios transversais, vamos dizer assim. Essa era a posição do Levi-Sconso. Ele tinha uma formação de filósofo, detestava a filosofia. E detestava por quê? Porque ele achava que a filosofia era eurocêntrica. Quer dizer, era toda tirada do próprio umbigo. Quer dizer, era pela... Eurocêntrica no sentido de ser centrada no pensamento europeu. Exato, e não só isso, o cogito cartesiano é uma espécie de olhar para o umbigo. Um olhar sobre o próprio umbigo. E toda tentativa da antropologia do Levi-Sconso é de sair dessa moldura e dessa introspecção. E aí, por isso que a antropologia que olha para sociedades muito distantes da nossa, formas sociais completamente diferentes e pensamentos completamente diferentes do nosso, aporta uma certa universalidade sobre o pensamento humano. Quer dizer, esse era o projeto do Levi-Sconso e eu acho que continua sendo o grande projeto da antropologia. antropologia. Agora, a antropologia tem outras variantes também. E eu acho que é uma variante muito importante, que é no fundo de origem britânica, que foi a antropologia inglesa que realmente desenvolveu tudo isso, que é a documentação do empírico. Eu acho isso de uma importância enorme. O que quer dizer documentar o empírico? Então, é chegar em qualquer lugar, pode ser uma sociedade amazônica, mas também pode ser o boteco da esquina, e descrever o que você, entender e, quer dizer, portanto, descrever e entender o que você está vendo. E fazer entender o que você está vendo. Então, ela própria é quem está fazendo a documentação. Ela está fazendo a documentação e eu acho que esse papel da documentação é central na antropologia. De certa forma, o antropó, você veja, no século XIX, os viajantes tinham muito esse papel de falar daquilo que viam num país estranho, como no Brasil, por exemplo, que os brasileiros não descreviam porque era tão natural, passava despercebido, era transparente, ninguém achava que aquilo merecesse ser mencionado. E eram os viajantes que realmente mencionavam essas coisas e descreviam, explicitavam. Eu acho que os antropólogos estão fazendo um trabalho importantíssimo em documentar nesse sentido, em falar do que as pessoas acham que não merece ser dito, ou ser documentado, ou ser falado. Então, eu acho que essa é uma tarefa, essa tarefa, digamos, de descrever as sociedades, descrever os modos de vida de diferentes sociedades e pessoas, eu acho que é de uma importância enorme. E isso tem sido, digamos, o ofício também do antropólogo. Quer dizer, o antropólogo é, ao mesmo tempo, um pesquisador que vai para algum lugar, qualquer lugar, e descreve. E descreve como um estranho, tem isso, professora? Descreve como um estranho, como alguém de fora, pelo menos. É, ou pelo menos alguém para quem as coisas não são óbvias. Tá bom. É isso. E que quer torná-las visíveis, porque tudo que é óbvio passa despercebido. Nesse sentido, o trabalho do antropólogo que reflete sobre a nossa própria sociedade é mais difícil, digamos? É, é mais difícil, num certo sentido, porque muitas coisas, muitas obviedades a gente compartilha com os outros. A cultura é feita dessas obviedades, né? Exatamente. Então, você conseguir revelar aquilo que está subentendido, que ninguém fala porque simplesmente é óbvio, é o papel do antropólogo em qualquer sociedade, inclusive na nossa. E você tem toda a razão. Na nossa sociedade, precisa um esforço de distanciamento extra. Certo? Tá. Na introdução aqui, que você chamou a introdução, o meu charuto, nesse livro publicado recentemente, seu Cultura com Aspas... Meu marido detestou esse... Esse... Meu charuto mesmo. Esse charuto. Daqui a pouco a gente fala disso. A senhora, você fala talvez de um aspecto disso que a gente está conversando aqui, que é o fato de que as cosmologias, que eu queria saber o que você chama de cosmologia, mas que as cosmologias ocidentais, não indígenas, elas não são tratadas como cosmologias, elas são tratadas como história. Não é isso? Você não menciona isso aqui? Acho que sim, não lembro muito bem. É, então, você diz assim. Muito foi escrito por antropólogos, só um minutinho, sobre como as cosmologias indígenas informam os modos dos índios perceberem aqueles que os invadiram. Mas o estudo da cosmologia, dos que aqui aportam, parece ter sido delegado a historiadores. O grande exemplo é Sérgio Buarque de Holanda e sua visão do paraíso. E a senhora, mais adiante, fala a respeito da relação particular dos índios, então, com a história. Você podia falar um pouco dessas questões em relação a isso que a gente está conversando, a peculiaridade da antropologia, a obviedade, a cultura? Quer dizer, porque, veja, o que eu entendi aqui, quando você falou que a cosmologia do... Porque os aventureiros, quando chegaram ao Brasil, muita coisa era inventada. Você olha ali o Von Martius, os desenhos que o Von Martius faz no livro que ele descreve a Flora, aquilo é inventado, aquilo lá não existe. Tem seres fantasmagóricos, não é isso. Quer dizer, aquilo acaba refletindo uma certa ideia do colonizador sobre a terra brasileira, no caso. Exatamente. Quer dizer, os que... É como se... Sim. Diga. Não, os ocidentais, tanto no século XVI como depois, como até hoje, quer dizer, nós temos uma série de ideias que já estão, digamos que não são naturais, ou tornadas naturais, são culturais, evidentemente, com as quais são as nossas lentes para entender o outro. Quer dizer, a gente não chega desprovido de preconceitos, a gente sempre tem preconceitos. Claro. É assim que a gente entende o outro. Então, o que eu estou dizendo aí, um pouco, é o seguinte, é que os historiadores raramente analisam, analisaram, e o Sérgio Buarque de Holanda é realmente a exceção, porque ele mostra que havia motivos, digamos, temas edênicos, no momento em que se descobre o Brasil, se acha o Brasil, se encontra o Brasil, se chega o Brasil, havia certas ideias que estavam na cabeça das pessoas e que estavam querendo encontrar aqui. E que, então, que há uma, digamos, uma ação das fantasmagorias prévias sobre a observação. Isso, a lente que você acabou de dizer, como você disse. É o mesmo, quer dizer, é exatamente o que acontece quando a gente vai para uma sociedade que a gente não conhece, uma sociedade diferente, com outras ideias, muito simplesmente. Então, é essa... Eu chamei um pouco a atenção para isso pelo seguinte, porque eu tratei, até por motivos políticos, na realidade, eu tratei muitas vezes da questão de como os colonos, a administração, tanto colonial como imperial, como republicana, via os índios. E via, e, portanto, tinha uma certa política indigenista que não era totalmente dissociada da maneira em que eles se representavam aos índios. Por exemplo, só para dar um exemplo, a ideia que aparece, mais ou menos, em meados do século XIX, de que os índios seriam crianças, crianças da humanidade. Isso se refletiu na legislação. Isso se refletiu. É mais complexo do que isso, mas, enfim, Isso se refletiu, certamente, no senso comum. E algumas pessoas interpretam a legislação como querendo dizer isso, quando, na realidade, a origem da tutela é completamente diferente, é outra, tem uma outra história. Mas houve uma convergência interessante, justamente, entre esse preconceito, que é um preconceito que vem de um evolucionismo social, ou seja, de uma teoria científica do século XIX, e essa legislação que tem uma outra história. Então, são essas interferências que me parecem importantes de entender. Sobre os índios mesmo, o que você descobriu sobre o povo? O que foi a coisa mais da sua carreira? O que você acha que é a sua maior contribuição nessa questão, me parece, do pensamento dos nossos índios? Se é que é aí que você acha que está a sua maior contribuição. Eu acho que tem duas contribuições. Talvez a minha primeira e a minha mais recente. São as que eu me lembro, pelo menos. Uma delas, quer dizer, no primeiro artigo que eu escrevi, eu mostrei como esses esquemas míticos se atualizam na história. Isso era importante na época porque havia a ideia de que a história estava fora da análise estruturalista. Está certo? Ah, certo. Se há um universal no pensamento, então a história um pouco não conta. É isso? Que a história, digamos, seria o domínio da pura contingência, não há leis na história. Está bom. Para o estruturalismo. Está bem. Claro que para algum... Enfim, não vamos entrar nisso, mas não vamos muito longe. Mas, então, o que eu mostrei ali é que, de certa forma, o esquema mítico podia informar um desenvolvimento histórico. Não é dizer que existem estruturas na história com H maiúsculo. Mas é mostrar que nos processos históricos interferem esquemas míticos. Por exemplo? Nesse caso, o que eu mostrei é que havia um mito de origem do homem branco entre os Canelas, que são o grupo G do Maranhão. E que esse mito serviu, digamos, como esquema para o movimento messiânico que ocorreu em 63. E o que aconteceu nesse movimento? Houve uma espécie de inversão do mito. Uma inversão estrutural do mito. Como se, mudando, digamos, o esquema estrutural do mito, se pudesse mudar a relação de forças entre brancos e índios. Quer dizer, o mito original era um mito de origem não só do homem branco, mas da diferença de poder e de riqueza entre brancos e índios. Então, ou fazer um movimento messiânico que tendia a inverter essas relações. Por quê? Porque é melhor estar por cima do que estar por baixo. Não, eu sei. Mas o que no movimento messiânico Canela indicou essa inversão para você? Então, aí é uma longa análise, muito detalhada, até detalhada demais, a meu ver. É, você diz isso na abertura. Mas era um primeiro artigo. Então, eu mostro que os esquemas estruturais são invertidos. Coisas muito simples, como em vez de um homem, uma mulher, em vez de uma criança que fala com a mãe de dentro do ventre dela, ela fala de fora. Enfim, coisas simples, mas que são justamente as articulações estruturais do mito. E que, ao serem invertidas, anunciam, pronunciam, tentam mudar a história. Tá, e tentam dar conta, então, também do que... Tentam provocar uma mudança de relações de força. Quer dizer, o movimento messiânico prometia o quê? Que os índios iam ser brancos e os brancos iam caçar com arco e flecha na floresta. E que os índios iam ter gado, e que os brancos não iam ter, etc. Enfim, era uma inversão completa das relações de força. Então, no seu primeiro artigo, você desmentiu o estruturalismo. Não, não desmenti. Você introduziu uma noção... Introduzi a noção de uma dialética entre história e mito. Tá muito bem. Então, essa foi a primeira contribuição. E talvez essa... Bom, outra contribuição, antes de chegar à final, seria sobre a etnicidade. Que eu também analisei de uma forma estrutural. Depois a gente pode falar disso mais adiante. E, finalmente, nesse último livro, o último artigo é um panfleto, também saiu em inglês, que trata da questão da cultura e dos, no fundo, dos que procós a que leva o fato que a cultura é, ao mesmo tempo, uma coisa invisível que a gente faz sem perceber, as obviedades. E, por outro lado, que em certas situações, por exemplo, situação interétnica, quando tem muitos grupos em presença, ela é objetivada e ela se torna reflexiva. E quais são os efeitos disso? E, sobretudo, quais são os efeitos da coexistência, digamos, dessa cultura óbvia, que a gente não vê, e dessa cultura reflexiva, que é a que eu chamo com aspas. Ah, está bem. E quais são os efeitos dessa coexistência, portanto, das duas. Isso, de alguma maneira, tem a ver com a globalização crescente do mundo? Tem, tem a ver com isso. E, de certa forma, o fio que me levou a isso foi uma discussão sobre direitos intelectuais e conhecimentos tradicionais, que é um assunto sobre o qual eu tenho trabalhado muito na última década, e meia, pelo menos, e os paradoxos que essa questão contém. Está bem. O Programa Cientistas do Brasil faz agora um intervalo rápido, no próximo bloco, Manuela Carneiro da Cunha, a conversa sobre os mais recentes estudos de antropologia com outros pesquisadores. Até já. O Programa Cientistas do Brasil está de volta. Nossa convidada de hoje é a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, e, a partir deste bloco, ela conversa com outros dois pesquisadores. A antropóloga Silvia Caio de Novaes, que atualmente coordena o Laboratório de Imagem e Som em Antropologia da Universidade de São Paulo, e Bauru Almeida, que é professora do Departamento de Antropologia da Unicamp. Professor, uma pergunta que acho que faltou no primeiro bloco. Por que a senhora escolheu no seu caminho pesquisar as culturas indígenas do Brasil? Esse antropólogo vai atrás de índio, tem uma coisa nesse sentido. Por que o seu caminho foi esse? Muito difícil, né, a gente entender o próprio caminho. a posteriori, a gente tem todo tipo de racionalização. Eu poderia inventar uma agora. Eu não sei, eu não sei. eu passei da matemática... Foi casual? cultural, de certa forma, que eu fosse procurar também uma sociedade indígena para começar a fazer a minha própria pesquisa. Tinha uma amiga que estava indo para o Scrawol e que me introduziu aos Scrawol, e eu fui junto. Há uma série de acasos que se encadeiam. E eu acho que a maioria das carreiras tem muitos acasos. Certamente, na minha carreira, os acasos abundam. Quer dizer, não foi uma coisa específica dos índios que a levou para lá? Algo que a senhora já conhecia daqueles índios que falaram isso aqui me interessa estudar? Com certeza. Não, isso também. Isso também. Eu vi... Veja, o Lévis-Ros começa a sua etnografia com os Bororo, Nambiquaro e Caduveus. Os Bororo, especialidade da Sílvia, não são de língua G, mas são muito próximos culturalmente do G. E nas mitológicas do Lévis-Ros, o G tem uma espécie de papel fundante. os primeiros mitos que ele analisa nas mitológicas, que é uma enorme obra de quatro volumes, mais três, são as grandes mitológicas, mais as pequenas, são mais três. Ele analisa, para começo de conversa, mitos Bororo e G. Então, essa minha amiga ia para os Craó. Craó são um grupo G. e disse, claro, quero, estou interessada. E, ao mesmo tempo, também, esse foi o momento em que um grupo de antropólogos sob a batuta do David Mabry Lewis se organizou num projeto chamado Harvard Central Brazil, em conjunto com o Museu Nacional e vários antropólogos como Roberto da Mata, Júlio César Melati e outros, se dedicaram a estudar diversos grupos G. O próprio Mabry Lewis estava estudando o Chavante, que é outro grupo de língua G. Ele estudou o Xerente, mais um. Então, esse conjunto de estudos estava na ordem do dia. Esses, assim chamados, geólogos, acharam esse trocadilho. G? Com J? Esse G é com J? Não. O G é com J. Ah, está bom. Mas, em inglês, é com G. Ah, é? Em francês, também é com G. Enfim, o caso é o seguinte, é que, na verdade, o Mabry Lewis retomou os estudos G também pelas mesmas razões, quer dizer, porque o David Mabry tinha, estudado grupo G, enfim, ou para G, né, Bororo. Então, o... E trouxe uma espécie de nova visão sobre esses grupos, que, inclusive, era um pouco distante, eu acho, da maneira que o livro Escoço estava analisando, mas isso é uma outra conversa. O G estava na moda e eu tive oportunidade para... De entrar naquele grupo. como é que você se preparou para aquilo? Teve uma preparação complicada, língua, ir para o lugar, se preparar para esse tipo de pesquisa é complicado? É. E eu não estava... Veja, a carreira de antropóloga, é bom que os ouvintes saibam disso, é complicada dentro do esquema atual. Por quê? Porque uma verdadeira pesquisa antropológica demanda muito tempo. Demanda que se aprenda a língua. Os nossos alunos lá na Universidade de Chicago normalmente ficam entre um ano e meio a dois anos fazendo pesquisa de campo, tem que aprender a língua, fazer tudo nos conformes. Isso é muito difícil de conciliar com algumas outras coisas, por exemplo, com a vida doméstica, com filhos, que quando eu fui para os Craó eu tinha um filho de 11 meses. Então, isso foi um problema real para mim. E eu fiz uma pesquisa de campo muito avacalhada. Não é o que a gente recomenda aos alunos, certamente. E o que eu fiz? Agora, um dos estudantes do Mabry Lewis, o Júlio César Melatti, que é da Universidade de Brasília, tinha acabado de estudar em profundidade os Craó. Então, eu me valia em grande parte do trabalho dele e do trabalho de outras pessoas antes dele. O Nimoy Daju nos anos 40, aliás, 30, mas publicado nos anos 40. Vi o Maquiara, que foi quem me levou aos Craó pela primeira vez. O Harald Schulz, enfim, várias pessoas que tinham trabalhado entre os Craó. Então, me informaram, permitiram que eu fizesse uma tese com pouquíssima pesquisa própria e muita pesquisa de outros. E isso foi, digamos, se eles não tivessem tido essa enorme pesquisa preliminar, eu certamente não poderia ter feito isso. mas eu também não podia ficar muito tempo em campo com um filho de 11 meses, tendo um filho de 11 meses. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, na verdade, eu estou começando a fazer a pesquisa de campo que a gente recomenda aos nossos alunos agora. Agora que filhos e netos, de certa forma, já não precisam que eu esteja ali o tempo todo. Então, eu estou indo agora para o Médio Rio Negro e também agora acabei de me aposentar, portanto, posso dispor do meu tempo com muito maior liberdade e é um momento que eu estou fazendo aquela pesquisa de campo que, idealmente, deveria ter feito quando eu tinha vinte e poucos anos. Silvia, e para você, como foi essa aproximação com os índios Bororo? Essa aproximação, ela ocorre, como muita gente aí, por obra do acaso. Agora, acho que seria interessante entender esse acaso. Pois é. Porque acho que muitas maçãs caíram na cabeça de muita gente que não fez nada por fato da maçã ter caído. Não é tão acaso assim. Então, esse acaso ele se transforma em alguma coisa se você está em um caminho de busca. E esses acasos podem ser muito interessantes. Então, foi um acaso? Foi um acaso no sentido de que eu estava fazendo o curso de Ciências Sociais na USP e fui fazer uma disciplina porque eu estava achando que era muito diferente de tudo que eu fazia e que era sociedades indígenas no Brasil dado pela Tecla Hartmann. E fazia parte desse curso uma pesquisa de campo em sociedades indígenas. Então, naquele curso, em 1970, eu fui fazer uma pesquisa de um mês entre os Bororo e passei depois uma semana com os Guarani, uma semana com os Caingang, tudo por conta desse curso. E que eu resolvi me inscrever para ver que ele era um curso muito diferente nas Ciências Sociais. Então, foi assim que eu caí na aldeia. E aí, onde era essa aldeia? Essa era uma aldeia em Mato Grosso. Antigamente, Mato Grosso era um estado único, não dividido em dois. Uma aldeia que fica ao sul de Cuiabá, perto da cidade de Fátima, a aldeia do Córrego Grande, à beira lá do Rio São Lourenço. E o que você queria saber sobre eles? Eu não sabia quando eu cheguei nem exatamente o que eu queria saber. Mas eu tinha certeza que eu queria entrar em contato com um grupo que fosse muito diferente de todos os outros que eu conheci. No curso Ciências Sociais, eu tinha feito inúmeras pesquisas de campo com população favelada, população de cortiço, com alguns grupos rurais. E eu nunca tinha ido para uma aldeia e estava muito interessante. E eu fiquei absolutamente fascinada com essa possibilidade de você ter um grupo reduzido de pessoas. Na época, os moradores eram 600, tinha uma população de 600 pessoas. Hoje, é mais do que o dobro. E um grupo tão reduzido de pessoas vivendo a sua própria vida de um modo tão diverso. E ali, em Mato Grosso, é um outro universo. Essa é a mesma sensação que eu tive. E essa sensação de você estar no Brasil e vivendo intensamente, porque você na aldeia, em 1970, não tem e-mail, não tem fax, não tem telefone, não tem celular. Exato. Então, você está imerso num universo completamente diferente do seu, interessantíssimo, em que as pessoas, elas podem ter um certo jeito que você fala que o cara está meio sem dente ou está surda. Mas é uma dignidade, é uma coisa que, para uma jovem estudante de ciências sociais, é muito impactante e muito fascinante. Então, foi assim que... Quer dizer que... Eu posso acrescentar uma coisa? A minha impressão também nos Craó foi um pouco essa, quer dizer, é que é um universo em si mesmo e que se basta a si mesmo. Essa é que é a sensação extraordinária. Eu saía dos Craó para uma micro vila que tinha mais ou menos uns 40 quilômetros, quase à beira da Belém-Brasília, que na época não era asfaltada ainda. É um mar de poeira. E naquele lugarejo, nada era autossuficiente. Quer dizer, a vida deles era inteiramente voltada por uma coisa que estava fora deles. Enquanto os Craó? O oposto que nos Craó estava tudo ali, quer dizer, tudo que precisava para viver e para viver bem, estava tudo ali autocontido. Era uma sensação muito, muito impactante, como a Silvia está dizendo. A gente não constrói a nossa própria casa, a gente não ensina os nossos filhos, a gente não tem como cuidar da saúde da gente. A gente precisa de um médico, de um engenheiro, de um arquiteto, de um pedreiro, de um marcineiro. A gente depende de tudo para todo mundo. Vocês, para fazerem esse programa, vocês precisam de uma equipe monumental, que está aqui à volta. Na aldeia, não. Tudo está lá, tudo se basta. É muito impressionante isso. Todo mundo sabe fazer tudo, absolutamente tudo do que eles precisam. Os homens têm todas as tarefas e as mulheres, a única coisa que você precisa é o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. fora isso, tudo está. Mas o pajé, por exemplo, você falou em médico. O pajé é uma especialização, não é? Essa é a única especialização nessa sociedade, um acesso a um conhecimento diferenciado, uma comunicação com seres que não são visíveis para todos, mas é a única. mas por isso mesmo ele é uma pessoa que ou ele age em benefício de todos, como dizia o Pierre Clastro, ou se ele usar esses conhecimentos que ele tem de modo a prejudicar a comunidade, o fim dele é certo. Então, ele está sempre... Então, você falou que o pajé tem acesso a... como você disse? A ver pessoas... Ver seres. Ver seres. Um contato com um mundo sobrenatural. Então, essa ideia de um mundo sobrenatural com seres, em todos os grupos indígenas brasileiros essa ideia existe? É diferente para a Ode de Bororo? Os dois são Gs, usam a língua G. Não, Bororo não. Bororo não, desculpe. São parecidos. São parecidos. culturalmente. São próximos, tá? Então, mas como é isso? Como é? O que quer dizer? O que quer dizer ser Bororo? O que quer dizer ser Carioca? Bom, se fazer uma pergunta semelhante ao que quer dizer ser paulista e o que quer dizer ser carioca. Mas é isso? É isso. É assim? São sociedades muito próximas. São sociedades que têm uma forma de organização bastante... são ambas sociedades duais. Sociedades duais quer dizer o que? Que dividem tudo em metades. Em duas metades. Então, se você nasce numa metade, você vai casar na outra. Ah, tá bom. Se você morre, você vai enterrado, ser enterrado por pessoas da outra metade. É um dualismo que prolifera em várias casas. Todos os rituais são realizados envolvendo essas duas metades. E a chefia da estação seca, a chefia da estação das chuvas, enfim, essa ideia do dualismo é muito importante em todas essas sociedades. Mas cada sociedade é bem diferente da outra? Tem culturas completamente diferentes ou tem coisas comuns? Existem conjuntos culturais entre os grupos indígenas do Brasil. Por exemplo, todos os grupos de língua G, que é um tronco linguístico, e alguns parecidos como os Bororo, têm um certo tipo de cultura em comum. Um pouco como... E língua, diferentes, mas... Línguas diferentes, mas que têm algo em comum. Um pouco como as línguas românicas, as línguas que descendem do latim, são diferentes. e os vários países têm culturas diferentes, mas que têm, todos os países latinos, têm algumas coisas em comum. Então, há uma certa unidade cultural ali, com muitas diferenças de língua e de costumes. Agora, há um núcleo comum. em relação, por exemplo, aos tupis, aos grupos de língua tupi, as diferenças são muito grandes. Os tupis não têm esse dualismo. Os tupis têm uma... têm muito mais espíritos, justamente, do que os grupos de língua G, que são... no fundo, os grupos de língua G são os agnósticos, os mais agnósticos entre os... Bom, pode ser... Os borôs têm um panzeão enorme. É, é verdade, isso que eu estava pensando. Mas os G, propriamente ditos, no fundo, estão muito pouco preocupados com seres sobrenaturais com poder. Vamos dizer assim, ao passo que os grupos pano, língua pano, os grupos caríbe, os grupos de língua tupi têm características diferentes. Então, essa é a grande riqueza do Brasil, quer dizer, a extraordinária riqueza da diversidade cultural das sociedades indígenas. quer dizer, isso é uma das coisas fantásticas que... Por isso que o Brasil é um dos paraísos dos antropólogos, junto com a Melanésia, é porque há tanta diversidade, tanto linguística quanto cultural. E isso é tão interessante. Silvia, deixa eu só recuperar essa coisa que você disse que os borólogos têm um panteão. Quem está nesse panteão? Como é que é? Quem está nesse panteão? Que deuses são esses? São deuses? Não são deuses. Não, não são deuses. certamente não são deuses. Você falou panteão, não é, Silvio? Panteão tem deuses. Panteão não, pode ser uma alusão. São aqueles que, em tempos míticos, fundaram a sociedade borouro. Eles que estabeleceram como é que o mundo ia ser dividido entre os diversos grupos dos grupos da sociedade, eles que estabeleceram as possibilidades de casamento entre um indivíduo e outro. E essa dualidade, quer dizer, que casa é daqui, casa com o lado de lá, esse tipo de coisa, foi tudo estabelecido por essas figuras. Exatamente. Mas são figuras do passado ou são figuras... São figuras de um passado mítico. Mítico. E que são... E são gente? São gente, sempre recordadas em todos os rituais, não só recordadas, porque se pensa no Akaru Ibokodori, no Bacodjeba, etc., mas porque são personificados e representados nos mais diferentes rituais. Então, num ritual, aquele homem que está lá, ele não está como aquele indivíduo concreto. Ele é aquele herói fundador. Ele é Akaru Ibokodori. E é como Akaru Ibokodori que ele vai se apresentar, ornamentado, com todo um gestual, etc. Tem uma espécie de uma atualidade, então. É atualizado permanentemente. Tá. E quantos são esses seres míticos? Você falou que tem... Puxa, não sei responder. São muitos. São muitos. E eles têm, então, uma presença na vida... Diária. Está muito bem. Bom, eu queria aqui fazer, então, um rápido intervalo. Cientistas do Brasil volta já, já. Pois bem, estamos de volta com o programa Cientistas do Brasil. Nossa convidada hoje é a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. Eu tenho aqui algumas fotos que eu gostaria de mostrar para vocês. são fotos de índios, fotos antigas, de índios sem roupas, sem roupas de brancos, né? Outras aqui dos irmãos Vilas Boas, trocando um facão por armas indígenas. E outras fotos aqui que são de índios já com roupas, ou seja, roupas de homens brancos. Eu queria saber o seguinte, desses índios... Também antigas, né? Também antigas. São fotos também. Porque poderia ter essas índios, esses índios que a gente pegou de short. É, isso então são fotos, talvez, do início do século XX, do final do século XIX. Talvez da época do Marechal Rondon, uma coisa assim. E são índios vestidos. Eu queria saber o seguinte, esses índios que foram aculturados, né? Para usar um termo conhecido, continuam sendo índios, eles carregam essa cultura e até hoje essas nações que foram aculturadas dessa forma, que foram incorporadas dessa forma, carregam a cultura indígena que vocês encontram ainda em alguns lugares do Brasil? Você me pergunta se eles ainda são índios? Se eles ainda são índios. Se ainda são, não, porque eles provavelmente já morreram. É, esses não, sim, mas é se... Esses aí, se esses são índios. Se eles ainda são índios, a gente pode considerá-los índios ou houve uma mudança aí profunda? Bom, vou devolver essa pergunta. Nós não nos vestimos como nossos avós. Nós não comemos as mesmas comidas que eles comiam. Nós não falamos do mesmo modo que eles falavam. e, no entanto, nós pertencemos à mesma cultura. Certo? Nós somos, continuamos sendo brasileiros ou italianos ou o que seja, embora, objetivamente, os costumes tenham mudado. Certo? Então, as culturas não são, primeiro, não são uma coisa imóvel, são processos. são processos que são comandados, digamos, pelo menos é nisso que eu acredito, por certas estruturas. Quer dizer, não há, não é um processo aleatório. O fato que nós não, objetivamente, não parecemos em nada com os nossos avós, não quer dizer que a gente não tenha nada em comum com eles. Há um fio de continuidade que é muito importante e é a consciência dessa continuidade. Essa consciência de continuidade é que torna os povos indígenas indígenas. É isso, essa consciência de, como para nós, essa consciência de identidade, de continuidade é que é crucial para a identidade étnica. Agora, a cultura é dinâmica, a cultura se move. Agora, como eu dizia, não se move aleatoriamente. Em relação às vestimentas, a gente não sabe, por exemplo, o que essas vestimentas representavam para os índios. Aliás, há uma antropóloga do Rio de Janeiro, Aparecida Vilaça, que tem um estudo muito interessante sobre os pacas novas, em que ela mostra que, para os índios, a ideia do corpo e do aspecto é tão importante que, ao vestir uma roupa de branco, eles se consideram brancos. Ao tirarem essas roupas, eles voltam a ser índios. esse tipo de trânsito entre várias situações é muito comum. E, atualmente, há, inclusive, por exemplo, só para dar um exemplo bem concreto, no Acre, os Caxinawa foram, em parte, aliciados pelos seringalistas para trabalharem como seringueiros. e esses ganhavam, em troca da seringa, as coisas que, os bens desejados, que são justamente as facas, as roupas, objetos de metal, coisas que eles usavam ou não, aliás, as roupas, certamente, eles usavam em certas situações, mas talvez não em outras. mas eles se, digamos, se sujeitaram à lógica da empresa seringalista. Eles produziam borracha, produziam borracha para os, como seringueiros, seringueiros indígenas. Certo? Chega um momento em que eles querem recuperar coisas que eles já não lembram, coisas da sua cultura que eles tinham esquecido. O que é que eles fazem? vão até o Peru, onde existem grupos que fugiram dos seringueiros, fugiram dos seringalistas, que eram da mesma região, mas que fugiram e vão lá aprender certas coisas que eles tinham esquecido. Quer dizer, há um movimento de revival. É, um movimento contrário. Esses movimentos de de volta acontecem o tempo todo. E não deveria ser uma coisa que nos surpreende, porque movimentos nacionalistas, por exemplo, na Europa, estão o tempo todo fazendo esse tipo de recuperação cultural. Essa é uma... Eles nunca deixaram... Então, o ponto é o seguinte, eles nunca deixaram de ser índios. E nunca deixarão de ser índios? Não sei. Quer dizer, eu acho que eles... Eu espero que não, porque eu acho que é uma riqueza extraordinária a gente ter, como eu falei, essa enorme diversidade que nós temos no Brasil. Agora, há grupos que... Veja, o que é ser índio? Antes de mais nada. O ser índio é pertencer a uma sociedade indígena. Quem decide quem é índio, quem não é índio, é a sociedade. Como quem decide se eu sou brasileiro ou não, é sociedade brasileira, é o Estado brasileiro. é a sociedade indígena, cada sociedade indígena, que decide quem é e quem não é membro. Então, você pode até adotar gente de fora, pode naturalizar alguém de fora, mas é índio quem aquela sociedade admite como sendo índio. Então, a pergunta se torna então, o que é uma sociedade indígena? Uma sociedade indígena é justamente isso, aquela que conserva ou que tem a consciência dessa continuidade histórica com um grupo pré-colombiano. É isso que define o índio. Quer dizer, a sociedade indígena, a sociedade indígena, por sua vez, define quem é e quem não é índio. Então, e nesse sentido, o que pode ser, o que seria uma política de Estado compatível com essa ideia? Olha, eu acho que o Brasil tem uma legislação excelente. E historicamente... O que é excelente na legislação? Sempre teve? Sempre teve. O problema é a aplicação. O problema é a distância entre a legislação e a prática. E o que acontece na prática. Quer dizer, a legislação... Mas então, o que é que... Então, eu acho o seguinte, eu acho que o... No fundo, o que mudou é a visão geral sobre a importância da diversidade. Vocês vejam, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a declaração dos direitos humanos, em 45 e 46, houve uma... Digamos, o ideal era um ideal de assimilação geral. Quer dizer, que todo mundo deveria ter acesso a ser como todos os outros. No fundo. Quer dizer... Essa é a ideia da palavra aculturação ali que o Ederson usou. Quer dizer, a ideia de que todo mundo deveria ser, se não igual, pelo menos parecido culturalmente. Essa ideia não é mais vigente. Ao contrário. Hoje em dia, é a diferença que é valorizada. Acho que... E isso fica muito claro, por exemplo, nos instrumentos internacionais, por exemplo, na Organização Mundial do Trabalho, tinha uma primeira convenção, que era a Convenção 107, que, no fundo, estava pensando na África do Sul da época. Ou seja, a ideia de que não cabia num mesmo país haver pessoas diferentes. Certo? Haver sociedades diferentes. e toda a ideia era de uma assimilação geral. A Organização Internacional do Trabalho tem uma nova convenção, que é a número 169, que diz exatamente o contrário. Que está dizendo o seguinte, vamos manter a diversidade, diversidade que não é necessariamente desigualdade, como era na África do Sul, mas vamos manter a diversidade, porque a diversidade é importante, a diversidade em si mesma é uma fonte de tudo, de conhecimento, de dinâmica, de mudança, num bom sentido. A declaração recente da Unesco sobre a diversidade... Mas isso pode mudar? Pode, claro. Pode mudar. Pode desvalorizar a diferença de novo. Pode desvalorizar a diferença de novo, não há a menor dúvida, mas nós estamos num momento em que a diferença é valorizada. E a Unesco está claramente também nessa direção. Publicou recentemente uma... Quer dizer, você acha que a riqueza está na diversidade mesmo? A riqueza está na diversidade. Ao longo do tempo, o Brasil veio destruindo essa diversidade. Veio até onde... Apesar de ter leis já muito antigas. Apesar de ter leis. Leis de tempos remotos dizendo que o índio tem direito às terras que tinha. Às terras e à sua... Mas esses índios... Vamos tomar o caso... Nós falamos aqui de Craoso e falamos de Borôs. Esses índios Borôs do Mato Grosso, essa aldeia, ela está lá ainda, senhor? Está lá. Do mesmo jeito. E você falou uma outra coisa interessante que a população mais que dobrou. Isso é uma coisa que a gente podia falar daqui a pouquinho, porque é surpreendente, eu acho. Porque ia tudo no sentido da extinção, não ia? Quer dizer, quando a gente fala... Mas quando a gente fala, a gente fala... Eram 400 milhões de povos, pessoas de povos pré-colombianos na América. E aí veio o colonizador e destruiu todo mundo. Isso teve, claro. Eu acho que isso é superimportante. É o seguinte, houve, sem dúvida, um enorme decréscimo populacional. Isso é sabido, é registrado. Houve um genocídio que foi, em parte, por causa da chamada barreira epidemiológica, ou seja, os índios não resistiam aos mesmos... Os organismos trazidos. Os organismos trazidos pelos europeus, o contrário do que aconteceu na África, que lá era o contrário, eram os europeus que morreram. Os europeus é que sofreram. Mas isso não foi num vácuo social. Isso aconteceu por várias razões históricas também. Quer dizer, se concentraram os índios em aldeamentos, então as epidemias dizimavam logo todo mundo. Quer dizer, houve um estermínio real. E havia toda a questão da escravização indígena. Isso, exato. Que também destruía os povos inteiros. Que essas reduções facilitavam mais o apresamento. É, e também havia essa ideia de procurar os chamados índios no sertão. Aliás, os paulistas eram especialistas nesse negócio de procurar escravos, de escravizar índios para a empresa colonial. Bom, então houve um enorme decréscimo, quer dizer, mas seguido naqueles que sobreviveram de uma recuperação em alguns casos. E hoje em dia, particularmente. Mas não tem só isso. Havia também essa ideia de que foi muito importante desde o fim do século XVIII, depois novamente do século XIX, e até os anos 50, de que os índios iam todos desaparecer. Então, tinha essa ideia. Tinha essa ideia. Essa ideia era fundada por uma série... Que é essa ideia da... O tema dessa cosmologia... Ah, tá bom. E as teorias científicas, as famosas teorias científicas. O que se verificou é o contrário. É que houve uma recuperação demográfica, porque isso é uma, digamos, é uma tendência de todos os grupos recém-contactados. Quando um grupo... No Brasil existem grupos, isolados, como você sabe. Um grupo é recém-contactado, ele tem imediatamente, por mais que seja vacinado, não sei o quê, tem um decréscimo demográfico. Quer dizer, há gente que... Morre muita gente. Morre muita gente. Por gripe, por sarampo, enfim, tudo o que você quiser. Tuberculose e tal. E depois há uma recuperação. Se restou o mínimo possível para que haja essa recuperação demográfica. Então, essa população aumentou. E, além disso, aquele preconceito que havia contra os índios também mudou. E muitos grupos que se escondiam, que não se diziam mais índios, voltaram a emergir. E afirmar que eram índios, sim. E esses Caxinauá, por exemplo, ou grupos que a gente conhece lá do Acre, que eram indígenas, que detestavam ser chamados de índios ou de caboclos, e que, recentemente, recuperaram esse orgulho indígena, se você quiser. E o fato que a legislação garante aos índios, sim, terra. Então, isso é evidentemente muito importante. Isso influenciou os índios a buscar de volta essa identidade? Sim. Claro. O fato de que passam a ser informados da existência de direitos e de legitimidade para a condição indígena certamente levou, está levando ainda muitos descendentes de indígenas, pessoas que faziam parte dessa linha de continuidade a qual Manuela se referia, mas que eram tratados de maneira pejorativa, preconceituosa, a virar, digamos, na direção oposta a esse preconceito, transformá-lo em orgulho e aí passar a reivindicar, sim, direitos, principalmente direitos territoriais. Mas também outros benefícios aos quais eles acedem a partir disso. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Eu conheço, conheci há algum tempo já, sei lá, 15, 20 anos, uma aldeia ticuna. onde a marca principal ali, aos meus olhos, de repórter, o que eu vi ali? Eu vi gente vivendo numa situação extremamente miserável. Eu também conheci Anomami, que é uma outra história. Agora eu me lembrei que eu também tive com... que é uma história um pouco diferente. Mas esse ticuna, era no Amazonas. era uma coisa muito miserável. Então, o que eu me lembro? Eles moravam em casas de madeira, eles tinham muitas cáries nos dentes, muitas, 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 e tinha muita sujeira. Onde que está a cultura ticuna nessa coisa aí? O que é? Porque quando a gente fala... Você está falando dessa coisa de ser índio, da identidade, não sei o que e tal, mas em que... Até onde essa identidade, essa cultura, esse pensamento resiste a essas condições de vida que são totalmente diversas? A condição de vida daqueles índios ali me pareceu, me pareceu, sei lá, posso estar totalmente errado, mas completamente diversa do que era, sei lá, ser ticuna há... 100 anos. Está certo? Quer dizer, então, se ticuna hoje era ser aquilo ali, quer dizer, então, o que é? O que é a preservar ali, gente? Então, isso é uma pergunta que eu queria fazer. Da mesma forma, os anomães, quer dizer, eu conheci tanto aldeias muito longe da mineração, quanto gente que estava ali muito perto da mineração. perto da mineração era uma coisa horrorosa, horrorosa, porque horrorosa sim, eles estavam muito descaracterizados, eles queriam, tudo que eles queriam na vida era comer bolacha, uma coisa... Então, do que é que a gente está falando? De que índio? Vocês não estão idealizando um índio, gente? Essa é a minha pergunta. Posso me meter um pouco nessa conversa? Estava lendo agora, semana passada, sobre reportagem em revista alemã, falando com fotos e com imagens da Alemanha logo... Que podia ser isso mesmo. Era escombros, era pobreza, era pessoas esqualidas nas ruas de Berlim, e as pessoas dizendo isso aí não se levanta mais, qual é o futuro disso? Hoje, eles construíram a Fasen, que foi reconstruir aquilo, mas hoje eles estão querendo voltar para o padrão antigo, para essa continuidade, que era a sua tradição. Estão querendo até derrubar de novo, reconstruir, porque acharam que não foi bem feito. Agora o Flash, eu não conheço os ticuna atualmente, mas o exemplo lá do Acre, o Awa-Nawa, aqueles grupos indígenas, o Acre se dizia nos anos 70 que não existia mais índio, não estava nas estatísticas, não existia mais, só tinha seringueiro, pobre, no limite da pior forma de exploração que se diz. Esses exemplos dos índios acrianos, a Xeninka podia ser outro exemplo, vou dar os exemplos da Xeninka mais perto de mim, são meus amigos, então, na área que eu percorro há uns 30 anos, estavam numa situação semelhante que você está dizendo. Conheci, visitei aldeia por aldeia, fiz censo, tudo isso que você está dizendo da Tablá. Hoje em dia, os filhos, os netos do velho que eu conheci, que eu conheci como criança, hoje eles são secretários do meio ambiente do estado do Acre, o outro é presidente da federação de professores, outra negociadora de acordos, de projetos, se encontra com a Daniela Mitterrand, não sei o quê, eles construíram, eles construíram um centro de educação de pesquisa próximo da aldeia deles para ensinar para os brancos o quê? A manejar áreas degradadas da floresta. Tá bom. Eles estão na internet, estão com circuitos e tal, e cada vez mais índios, mais ciosos dessa continuidade histórica com a qual a Manuela se revela. Aliás, um passo importante nesse processo, acho que para o qual a Manuela contribuiu, foi a enciclopédia da floresta. Por quê? Porque foi um momento em que eles se mobilizaram em torno do próprio conhecimento, um processo de colocar isso no papel. E ao fazer isso, percebendo que eles tinham alguma coisa, que os brancos em redor da prefeitura não tinham. Então, é uma visão profunda sobre recursos naturais, a maneira de utilizá-los e sobre a riqueza da sua própria tradição. Então, eles estão chegando à escola, à educação, estão na frente dos outros, afirmando cada vez mais o seu caráter indígena. E aí, por que a gente... Tem os alemães paralelos. A gente não é diferente dos alemães. Então, eu sei, se eu já entendi, isso é um ponto que vocês já fizeram aqui antes. A Manuela já tinha feito esse ponto. Que não tem... Que não há diferença, vamos dizer. Que nós, como nossos avós, se a gente não estivesse como nossos avós, continuamos sendo netos dos nossos avós. Está certo? O que nós estamos falando agora... No caso, não. Eles são muito conservadores. Se você aparece em situação pública, que você não vai ver nenhum deles sem a roupa oficial. Ou seja, você está vendo aqueles Yanomami naquela situação. Por quê? Porque estão lá os garimpeiros invadidos. Os tikunas estão nessa... Estavam nessa situação. Então, acho que não devem estar mais. Não estão mais, exatamente. É o pós-guerra alemão. É o pós-guerra alemão. É o próximo, depois da guerra. Essa é a situação. É o pós-guerra alemão, exatamente. Então, mas por que que estas pessoas, tão autônomas e tão senhoras de si, como esses que você está descrevendo, por que que eles têm que ser protegidos pela legislação? O que há a proteger? Eu queria deixar essa pergunta, então, para o próximo bloco. Fazer o intervalo rápido. Os cientistas do Brasil voltam já, já. Pois bem, estamos de volta agora com o último bloco do programa Cientistas do Brasil, que no bloco anterior terminou com uma pergunta aqui da Mônica Teixeira. o que há para proteger nos índios atuais? Por que que é preciso que haja uma legislação que os proteja? Eu queria dizer uma coisa. Primeiro, se eu bem me lembro, o que a Mônica perguntou foi o que há a preservar. O que é um pouco diferente. Não, a proteger. A pergunta é a proteger. por que que essas pessoas, a pergunta que eu fiz foi, o Mauro trouxe ali a experiência de uma comunidade, de uma comunidade indígena muito ligada internacionalmente, conectada, etc., e que tem esse movimento de se apropriar e se orgulhar da sua cultura, voltar atrás e tal. Então, essas pessoas estão autônomas, estão gente como a gente, digamos assim, para ser bem... Por que que elas têm que ser, de alguma maneira, protegidas? Por que que elas não são iguais? Ah, gente, aqui. Então. Você quer responder primeiro? Porque não tem uma legislação que me proteja. Eu quero dizer o seguinte, Mônica, o que está... Eu acho que a situação lá é o seguinte... Também o que há a preservar faz parte também da pergunta. Eles... O significado de proteção ali significa segurar direitos desse povo, a Xenica, ao território, a terra onde eles moram. Nesse caso, a legislação está protegendo a mesma coisa que protege... O direito de propriedade. E os outros cidadãos que é o direito de propriedade, que no caso indígena é definido como um direito da coletividade. Que, aliás, não é nem propriedade porque eles têm uso fruto. Não é nem propriedade deles. Eles têm uso fruto, inclusive, não propriedade. É simplesmente defender o modo de acesso ao território que é a base para todo o resto que eu falei, para esse uso dos recursos naturais que eles fazem tão bem que estão ensinando aos outros. E, mais ainda, o curioso, Mônica, que hoje em dia, eles é que estão fazendo serviço de proteção do território nacional. Eles estão na fronteira. Essa fronteira, do outro lado, era uma zona, primeiro, de luta armada, agora, exploração petrolífera, exploração madeireira legal, de narcotráfico. E esses índios axeníngicos são os que fiscalizam essa área. E isso não é maneira de dizer, não. Eles entram em contato com o exército e chamam a intervenção do exército que vem através da educação para evitar essa invasão do território brasileiro. Pois é. Então, eu queria dizer o seguinte, justamente, por que eu chamei a atenção para a diferença entre preservar e proteger? Preservar a cultura, são eles que preservam. Agora, existem requisitos para isso. Porque a cultura deles, eles precisam, primeiro, de território, eles precisam das condições objetivas para poderem preservar essa cultura. E esses direitos que eles têm, não são direitos que dependem da cultura, são direitos históricos. Eles têm direitos aos territórios porque eles estavam aqui antes e habitavam esses territórios. Esse é o fundamento da lei. Não é o fato que eles serem mais parecidos com os índios que a gente imagina ou menos parecidos com os índios que a gente tem na nossa imaginação. Eles têm esses direitos por causa de uma situação histórica de indigeneidade. De uma ascendência. Por causa da ascendência deles. Exatamente. Isso foi reconhecido desde o século XVI pelo fundador do direito internacional que foi Francisco de Vitória, um dominicano. Continuidade que não deve ser entendida como ascendência no sentido biológico. Como a Nela falou antes, você é brasileiro, tem uma continuidade com a população brasileira, mas adotou pessoas, teve imigração, teve interesse para fora. Tem mudanças também nesse sentido. É uma coisa... Agora, eu acho que quando você diz proteger, existe uma única proteção atualmente especial para os índios, que é uma proteção negocial, pura e simplesmente. A ideia da tutela é, digamos, a tutela que foi inventada para os índios, que é uma coisa antiga, como você sabe, data do Código Civil, foi um enxerto no Código Civil de 1916. E que está sendo muito contestado. eu, pessoalmente, acho nada contra, mas está sendo muito contestado justamente porque está sendo interpretado como reduzir os índios, que não precisam disso, a um estado de criança. Isso, que é aquele negócio que a gente falou lá atrás do comecinho. Porém, na realidade, o que é essa tutela? É a mesma tutela que protege pessoas entre 16 e 21 anos negocialmente. Ou seja, se o meu filho, que tenha, suponhamos, 18 anos, resolve vender uma casa, ele pode vendê-la, como os índios podem fazer qualquer negócio, mas se for prejudicial a ele, isso pode ser revisto. Ou seja, é uma proteção negocial, pura e simplesmente. E não é, não os torna incapazes, torna-os relativamente capazes. Aliás, a mulher casada também fazia parte disso. Exatamente. até relativamente pouco tempo atrás. Se uma mulher casada vendesse alguma coisa, podia ser anulado, etc. Então, há essa proteção extra que nem todos necessitam. aliás, mas isso significa que eles podem negociar, como estão negociando. Olha, os acharincas estão negociando créditos de carbono. Esse território que eles estão usando para fazer centro de ensino e de capacitação para a população regional, eles compraram. Não é coisa do Estado. Não tem nada com a terra deles. sem hectares, contrataram arquitetos. Mas, por outro lado, em várias outras regiões, tradicionalmente, os índios são explorados mesmo. São explorados porque eles não conhecem os negócios. Eles são explorados de várias maneiras. O trabalho deles é desvalorizado, o produto deles é pago menos que o produto dos outros. Tudo isso é conhecido. Então, esses, sim, precisam de uma tutela nesse sentido, que, aliás, é exercida hoje em grande parte pelo Ministério Público Federal que os defende caso eles tenham feito uma besteira negocial. Pois é. É isso. Mas e a sua pesquisa? Como é que ela evoluiu? A partir do estudo dos índios, ela evoluiu para uma outra... Tomou um outro caminho, um outro rumo. Olha, sim, não. É o seguinte, eu vim de um... Quer dizer, o meu interesse na questão indígena foi muito influenciado pelo Levis-Rosso, pelo estruturalismo, por toda essa minha trajetória. Só que eu voltei para... Eu estudei na França, estudei matemática na França e depois antropologia com o Levis-Rosso. E aí voltei para o Brasil. Eu tinha me criado aqui no Brasil. mas tinha passado oito anos na França. Voltei e fiz aquela tese primeiro e tal e aí estava no meio de uma enorme polêmica justamente sobre a questão da chamada emancipação dos índios. É uma história que vai e volta o tempo todo e que é basicamente o seguinte. Vamos declarar os índios não índios, assim os territórios ficam livres. Em poucas palavras, é disso que se trata. Ou seja, toda a oposição que se fez à tutela era uma maneira de descaracterizar, digamos, os direitos territoriais indígenas. Ou seja, você conserva uma lei muito justa, muito boa, mas você elimina os sujeitos dessa lei. Você diz, não são mais índios, portanto... Não precisa de um... Então acabou-se. Quer dizer, foi assim no século XIX, o tempo todo. Isso foi feito, praticado... A partir de 1845 foi direto essa política. Então, eu... Estávamos no meio dessa controvérsia em 1978, a Silvia se lembra muito bem, e houve um grande movimento para se opor a isso. A partir daí, quer dizer, eu fui mobilizada, eu não sou indígena, quer dizer, não estou fazendo, não estou confundindo a militância pessoal em torno de uma identidade minha e uma militância em geral, mas eu acho que os antropólogos brasileiros, sim, são solidários com os grupos que eles estudam. Isso é absolutamente normal. Mas como é que se manifesta essa solidariedade? Eu acho que a gente, como cientista, como intelectual, como acadêmico, tem no Brasil uma certa responsabilidade. E essa responsabilidade é que me levou a algumas coisas. Primeiro, eu comecei a estudar o direito indigenista, para entender qual era a tradição do direito brasileiro colonial e desde a colônia, na realidade, desde as cartas régias até a atualidade. Qual era essa tradição do direito indigenista? O que se reconhecia nos índios? Por exemplo, sempre se reconheceu que os índios eram os naturais senhores das terras, os que habitavam. Isso, não importa o quanto foi, digamos, quanto eles foram espoliados. Espoliados. Mas o princípio sempre esteve lá. também o princípio que eles eram livres sempre esteve lá, mas daí havia todos os casos particulares em que eventualmente podiam ser escravizados. Quer dizer, as exceções foram usadíssimas. Agora, o direito indigenista tem um interesse, foi importante na discussão da Constituinte de 1988. Essa tradição brasileira foi levantada para chegarmos, digamos, na formulação atual que está na Constituição de 1988. Outra coisa importante é justamente como mostrar, como demonstrar esses direitos territoriais através da história. Praticamente não havia história indígena. Ninguém estava estudando história indígena. E lá na USP a gente criou um núcleo de história indígena e do indigenismo que estimulou vários estudantes a produzirem pesquisas de história indígena. Saber o que aconteceu com cada um desses grupos. O que aconteceu? Como é que eles se, digamos, se... Desmancharam, vamos dizer assim. Ou não. Ou não. Como é que eles intervieram, inclusive, em muitos casos, na política colonial. como é que foi essa dinâmica histórica dos grupos indígenas no Brasil. E isso resultou naquele livro História dos Índios no Brasil que deu um pouco o estado da arte em 1992. Desde então, eu fico feliz de saber que houve uma expansão desse interesse. Desse interesse e sabe-se muito mais hoje sobre essa história dos índios do que se sabia há 20 anos atrás. Então, agora, isso não nasceu por acaso, não foi uma curiosidade puramente acadêmica. Foi uma coisa motivada pela situação política em que a gente estava no Brasil e por essa solidariedade que os antropólogos têm mesmo. Seja com os ciganos que eles estudam, seja, às vezes, com classe média que eles estudam também. Existe porque você, hoje em dia, não pode, e aliás, nunca pode. É como um médico, como é que você vai estudar uma outra pessoa sem ter um certo tipo de respeito, empatia e solidariedade. Eu acho que isso é uma característica importante da disciplina, você não acha? Concordo plenamente. Antropologia não dá para fazer sem isso. Antropologia? É impossível fazer antropologia sem empatia, sem respeito. Não necessariamente militância. Eu acho que a militância é uma parte dessa empatia, do respeito, dessa consideração da solidariedade. E a militância pode ocorrer também, ou não. Voltemos ao Lévis-Ros. Lévis-Ros sempre se recusou a assinar qualquer abaixo-assinado, petição, não sei o quê. Portanto, você poderia dizer que não era um militante, nunca foi. Nunca foi um militante. E, no entanto, quer dizer, o que ele mostrou da dignidade, da importância do pensamento indígena, foi uma contribuição enorme. E que ele se sentia solidário, não é a menor dúvida. Isso, mas ele não precisa militar para ser solidário. Não precisa militar para ser solidário. Mas também pode. Pode. Também pode. Nada impede que também possa. Essas opções existem. Escolhas, né? São escolhas. Isso, mas uma coisa é o artigo, o livro, não sei o quê, e outra coisa é a militância. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, né? Mas uma boa militância é uma militância que está bem informada. Bem informada. E eu acho que os intelectuais podem contribuir para isso. Sem dúvida nenhuma. Dando elementos, informação e pesquisa. Tá bom. Eu queria agora falar sobre essa discussão do saber tradicional e do saber científico. O saber tradicional é como o saber científico, Manuela? Não. Não é. Porque uma parte disso que nós estamos falando aqui de preservar, de diversidade, não sei o quê, tem a ver com o saber. Sem dúvida. O que nós estamos falando é do saber. O que nós estamos falando aqui é de um outro modo de ser e outro saber. Eu nem diria preservar, eu diria conservar, porque há uma diferença entre preservação que implica uma espécie de congelamento e conservação que implica, digamos, uma continuidade, produção do conhecimento, nesse caso. O conhecimento tradicional é diferente do conhecimento científico. aliás, o conhecimento científico tem uma história muito curta, tem 300 anos de história. Ou seja, há 300 anos atrás um grupo de cientistas, nem se existia o termo cientista, a palavra acho que é do século XIX. um grupo de pessoas se juntou e disse, olha, para a gente acreditar no que você está me dizendo, vamos acertar um protocolo aqui. Uma maneira. Uma maneira da gente, digamos, concordar. E esses protocolos que são muito recentes é que produziram essa coisa extremamente exitosa que foi a ciência ocidental. Então, isso tem uma história muito curta, tem 300 anos. Agora, existem formas de conhecimento, formas de conhecimento muito diferentes disso. Existiram no passado, existem na China, no Japão, na Índia, nas sociedades indígenas. esse conhecimento é um conhecimento em andamento. Não é simplesmente um tesauro que você herda dos seus antepassados e aquilo tem que ser preservado. Não, você tem que conservar as maneiras de produzir conhecimento. Esse conhecimento é de suma importância. Eu estou trabalhando atualmente numa questão que é a seguinte, é o é a produção da diversidade agrícola no Médio e Alto Rio Negro. O Médio e Alto Rio Negro tem uma diversidade de o que se chama cultivares extraordinária. Como é que isso aconteceu? Aconteceu por acaso ou aconteceu porque há práticas humanas que levaram a isso? São as práticas, isso está já conhecido, né? Cultivares de que espécies? Desculpe. Então, sobretudo, mandioca, que tem uma enorme quantidade de variedades lá, que só existem lá. Como é que se produziu essa variedade? Enorme significa mais de 100, na casa de 120, por aí. Às vezes, não é a mesma localidade, tem 30 diferentes. E há essa, qual é a importância disso? Adaptados a cada região, suponho, né? Quer dizer, esses cultivares devem ser melhores para isso, melhores para aquilo, para a terra que é de um jeito, não é isso? Tem isso, tem isso, mas tem também o gosto da diversidade per se, que é muito interessante. as agricultoras do Médio e Alto Rio Negro são colecionadoras. É muito interessante. Onde elas vão, elas pegam um broto. Isso, as sociedades indígenas, todas a gente vê. Muda e leva. Pega, muda, leva, sabe exatamente de onde veio, experimenta, tal. e tem regras também que é, por exemplo, lá no Médio Rio Negro, uma das regras é que você jamais descarta uma maniva, quer dizer, um pedaço de mandioca, mesmo que não tenha dado bem naquele lugar, você não a descarta. Ou seja, há uma experimentação constante e, além disso, há uma enorme circulação. Por que isso é importante? Porque a conservação da diversidade biológica, entre elas, a diversidade agrícola, é da maior importância para a segurança alimentar. Os bancos de germoplasma, eles conservam essa diversidade, mas eles a conservam, digamos, numa espécie de vácuo, ou seja, fora do seu elemento. E a diversidade biológica, sobretudo agrícola, tem que ser também conservada in situ. Por quê? Porque in situ ela interage com pragas, com as mudanças que vão acontecer. Evolui com a própria... Ela co-evolui. Ela co-evolui. Então, essa conservação in situ é da maior importância estratégica para a segurança alimentar. Porque, como vocês com certeza sabem, mas não sei se todo mundo sabe, a nossa alimentação é baseada que tem um número muito restrito de cultivares. E isso é muito perigoso, porque se há uma peste, isso significa uma fome mundial. Como aconteceu a famosa história da Irlanda, na segunda metade do século XIX, que estava toda baseada em batata, no cultivo da batata. batata foi atacada por uma praga, não deu uns dois ou três anos seguidos, e morreram milhares de pessoas, milhões de pessoas, outros milhões foram para os Estados Unidos, e foi uma calamidade pública. Por quê? Porque eram poucas as variedades de batatas, e a batata não é de lá, a batata é do Peru, a batata é da Bolívia. Então, havia muito poucas variedades, e quando foram atacadas por pragas, foi um desastre completo. Então, as variedades, a existência de variedades é da maior importância para a segurança alimentar. Esse serviço ambiental está sendo produzido pelas sociedades indígenas do Alto e Médio Rio Negro para uma série de cultivares fundamentais como é, por exemplo, a mandioca. Mas vários outros. Vários outros, pimentas. Um exemplo bem interessante. feijões. Vários tipos de banana. Enfim, a gente pode ir longe. Eu só uma coisinha. Eu fiz uma pergunta aqui que era ocidental e cristã, parece, porque a sua resposta mostrou o contrário. Eu perguntei, por que é mais adaptado, por que não sei o quê? Quer dizer, você disse que não, que a vontade de ter muitos cultivares, a razão pela qual tem muitos cultivares é também, vamos dizer, pela beleza da coisa. pela beleza da coisa, pela estética, pelo orgulho da agricultora que se orgulha de ter aquelas coleções extraordinárias. Pela valorização da diversidade por eles mesmos. Por ela mesma. Exatamente. Ela se valoriza quando apresenta. Não pelo utilitarismo, que é absolutamente o nosso... Não pelo rendimento, não pela coisa, mas pela diversidade, pela beleza da diversidade. Pois é. Muito bem. Bem, nosso programa está se encerrando. A Cientista do Brasil termina aqui. Até o próximo programa. A gente se vê lá. A Cientista do Brasil A Cientista do Brasil A Cientista do Brasil